Eu fiz o melhor que eu pude em termos de condição de luz, de equipamento, enfim. Porém, eu não tenho certeza se eu tenho o lance do gol. Então nesse caso sim, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito o lance do gol. Mas o menino é muito rápido. Eu acho que eu não consegui acompanhar. Meu nome é Fernanda Luz, eu sou fotógrafa e registrei o primeiro gol do Neymar como profissional. Bom passo na esquerda, chegou o cânico, talvez um desvio. Gol do Santos! O que pode ser um gol histórico, Neymar de cabeça! Pra mim foi uma surpresa até, né? Porque muito jovem, menino, cara de menino, nessa foto mesmo dá pra perceber bem, né? Que ele mudou muito de lá pra cá. Era um garoto. E já se falava muito do Neymar, do futebol do Neymar. E era uma promessa. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu também como Santista, a promessa era em dobro. Porque eu queria um craque na minha equipe e também pra fotografar, né? Belos lances, etc e tal. E aí, quando rolou esse jogo, parece que já tinham rolado outros dois jogos que ele tinha atuado, porém não tinha feito gol. Tava todo mundo esperando o gol do Neymar. E meu chefe, meus colegas que trabalhavam comigo na época, já me deram esse toque. E eu também tenho, né, o feeling e tal de... Você tem que estar sempre atento na hora do futebol, na hora do jogo. A gente já vislumbrava um futuro, um possível Pelé, assim, sabe? Então era uma coisa muito importante registrar o primeiro gol do Neymar. Poderia ser muito importante pra gente como fotógrafo. Então eu posso estabelecer uma relação do meu começo com o começo também do Neymar, como um jogador profissional. Do meu começo como profissional. Um pouquinho depois, o Neymar surgiu aí. Então eu posso fazer esse paralelo aí. Eu acho que essa é uma foto emblemática. Quando a pessoa já vê, ela já vê a importância e tudo o que pode representar essa imagem, entendeu? Conseguir pelo menos fazer a comemoração e ele fazendo o número um de primeiro gol, né? Isso é um registro, um segundo, uma fração de segundo ali. É um fato histórico mesmo, né, pra carreira dele, né, pra carreira desse craque. Também muito legal aqui no mesmo, né, no quadro, você vê o goleiro com uma cara de desapontado e o zagueiro indo embora pro outro lado, como se eles estivessem meio... não se entendendo bem ali. Eu acredito que ninguém ia gostar de tomar um gol da nova promessa do futebol brasileiro, né? Também tem isso. E aí